O que é o Cruzeiro? O México oficializou a saída de zagueira após 6 anos no clube e agora Cruzeiro e Valdez negociam um acerto por 2 anos, viu? E galera, o jogador tá chegando sim ao cabuloso, ontem a gente noticiou aqui pra vocês sobre uma oferta e até, né, não uma oferta, mas uma sondagem do Atlético Paranaense querendo meio que atravessar o negócio, né, aí tem Atlético Paranaense, Cruzeiro, uma equipe lá da MLS, que é dos Estados Unidos e uma equipe da Arábia Saudita querendo aí o Bruno Valdez, só que o Cruzeiro é a única equipe que fez proposta oficial, né, e tá assim fechando aí com o defensor. Lembrando que a gente fala aqui porque ele tá voltando ao Paraguai, ele é Paraguai, né, porque ele tá no México, viu? Ele tá fazendo a mudança do México pro Paraguai, né, voltando com as suas coisas lá, aí depois ele vem pra BH aí, né, pra... claro, né, quando fechou o contrato com o Cruzeiro, né, o que ainda não aconteceu, mas tá bem próximo. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar aí sobre o cabuloso porque o zagueiro Bruno Valdez deixará nos próximos dias a cidade do México rumo ao Paraguai. No país natal, o jogador diz que irá definir seu futuro. O Paraguai de 30 anos estuda a proposta do Cruzeiro. O Valdez tem uma oferta inicial de duas temporadas do Cruzeiro com uma proposta salarial dentro da realidade financeira encarada pelo Clube Mineiro. E no último fim de semana recebeu uma homenagem do Clube América e se despediu de companheiros e torcida. No México, ele foi questionado sobre seu futuro e falou assim, ó. Estamos vendo, vou pro Paraguai deixar minha família e decidir o meu futuro. E sei o que disse o jogador rapidamente ainda no estádio Azteca. Valdez ficou por seis anos no time mexicano, onde se tornou o defensor com mais gols na história do clube. O zagueiro também participou das conquistas de três títulos nacionais. E segundo o staff do jogador, faltam detalhes pro acerto. O clube, no entanto, tem concorrência pelo jogador. Valdez foi procurado por um clube da MLS, da Major League Soccer dos Estados Unidos, e outro da Arábia Saudita. E o defensor, entretanto, se animou com a oferta Cruzeiro em si mesmo. E até o momento, o Cruzeiro é considerado o time mais forte na disputa, principalmente porque o Bruno ficará ainda mais próximo da família que está no Paraguai. O staff de Valdez espera definir a situação do jogador na próxima semana. E, claro, continuar aí a sua carreira, né? Lembrando aqui, galera. Ele tá aí no meio de temporada lá no México, então ele tá vindo pro Cruzeiro, viu? Agora já no auge, né? Então, tipo assim, meio de temporada pra ele lá, vai vir aqui pra jogar bola, viu? E, assim, galera, a gente fala aqui também porque as propostas do Cruzeiro, ela é a única que tem proposta oficial. As outras equipes não mandaram, só sondagens, né? Mas o Cruzeiro tá com um salário ali, assim, de 250 mil por mês pra ele. Pelo que a gente tem de formação, claro que deve beirar ali os 400 mil até, né? Deve ser acima dos 300, né? Deve terminar ali, né? Porque começa em 250 as negociações deles ali e vai terminar deve nos 300, até os 400, eu acho que pode ser. E é uma contratação bacana, ele quer vir pro Cruzeiro não só pra ficar perto da família, mas ele entende também que é uma chance dele voltar à seleção do Paraguai. Ele quer ficar mais próximo aqui, né? Porque aqui no futebol brasileiro ele entende que vai ter visibilidade pra seleção do Paraguai e pode voltar a ser convocado, ele que já foi convocado outras vezes pra defender o seu país, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho